Parece o sombra do ratinho passando por ali pra intensificar um pouco mais, chamar a atenção do povo. Mais uma vez tenta sair o Monson, em velocidade aqui pelo lado... Ih, rapaz, acharam uma brecha pelo corredor central, por ali a bola ficou viva, o goleiro catou, ela vai entrar. GOOOOOOOL! Do... Vem a equipe do Monson, a tentativa de chegada de Assal Grandiara, o cruzamento pro meio. GOOOOOOOL! Na tabela que foi a frente onde estava por ali o jogador, que era Rodinei pra Macalele, voltou pra Rodinei. Tentativa de bola legal, hein? Avançou na entrada da Grandiara pra sair o terceiro. GOOOOOOOL! Por ali pra fazer a movimentação, o Adriel. Repõe a bola em circulação, manda em direção a Grandiara. Tentativa do corte, que golaço! GOOOOOOOL! O do novo Horizonte Taylor! 34 minutos do... A pancada de longe pro chute. GOOOOOOOL! 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 Ooooooh!